Olha como ele é folgado, ó. O cara tá na praça, sentado no banco, na boa. Olha como o cara é chato, é pentelho, olha só. Olha só, olha o que que ele vai aprontar. Olha, ele barra... Ele barra a camisa do cara. O que você tá pensando? Não, eu tô varrendo aqui, meu amigo. O que é que tá pensando, rapaz? Não tô pensando nada, eu tô varrendo. Eu tô trabalhando, meu amigo. O senhor tá folgado aí, sentado. Quem vai aí? Fogado, não me respeito, viu? Não, só... Pode ser respeitado. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu tô varrendo a praça. Eu moro no prédio aqui, eu varro a praça. Você pode morar na casa do cão. Dá licença aqui, deixa eu varrer aqui. Pô, mas que coisa, né? Pô, meu amigo, mal se... Pode jogar o jornal fora, já usou? Não, não pode deixar lixo juntar na praça aqui. A camisa. Aí, o senhor sentou aqui e sujou aí, tá vendo? Calma, calma aí, calma aí. O cara tá bravo, hein? O cara tá bravo. Calma, calma aí. Não, porrada não. Vamos conversar, vamos conversar, sem porrada. O senhor tá sujando tudo aqui. O seu passo tá sujando, tá levantando pó aí, ó. Ô, calma, calma aí, tio, calma aí. Que isso, bicho? Dá o calma aí, calma aí, é brincadeira aí, tio. Calma aí, ó. Tô varrendo aí. Ih, eles foram nas duas, olha lá. Hã? Você quer varrer? Chega mais pra cá, por favor. Isso, chega. Mais pra lá um pouquinho. Agora vem pra cá, agora vem pra cá. Fica pra lá agora que eu não varrei esse canto aqui. Deixa eu varrer aqui. Não, aqui não, varri lá. Tá achando só uma palhaça, moço? Vai, vai pra lá, menina, vai. O cara pentelha as duas, bicho. Moço, eu quero casar, moço. Não vai casar mais, dá licença. Quer casar, problema. Vai ser difícil você casar, hein? Vai ser difícil. Você tem namorado já? Já. Tá? Então tá bom. Vocês vão ver o que vai acontecer aí. Vocês vão ver o que essas duas vão fazer com ele. Vocês vão ver. Você tá varrendo lá. Já varri. E já veio aqui. Você acha que eu vou varrer o dia todo? Vou varrer o dia todo lá? Eu sou o primeiro, acaba de varrer lá, cara. Abre a perna. Deixa eu varrer aqui. Primeiro, acaba de varrer lá, cara. O cara é muito folgado, galera. Tá nervosa por quê? Brigou com o namorado? Não briguei com o namorado. Tomou fora do namorado? Hã? Tô esperando a minha colega. Eu tô ficando nervosa, Luciana. Eu também tô, porque eu quero trabalhar. Vai varrer lá, cara. Se eu matar esse barrigudo, se eu te catar, você vai ver. O que que é? Eu tô ficando nervosa. Quer me catar bem? Quer me catar, é? Quer me catar? Eu sou comprometido já, viu? Eu sou comprometido já, viu? Não fica me cantando, não, viu? Não fica me cantando. Você tá me cantando. Ô, ô, ô. Ô, você é mais invocadinho, hein? Calma aí, ó. Eu não vou. Vou varrer aqui. Pronto. Não vai. Para aí, pô. Para aí, pô. Que isso? As três? Olha só. Olha só. Olha como ele é chato. Vocês vão ver o que esse cara vai fazer com ele. Vocês vão ver. Seu pé não, eu tô varrendo o chão. Maravilha, cara. Maravilha. Pera aí, pera aí. Não. Tô varrendo aqui. Dá licença. Abre a perna, hein? O cara é muito folgado. Fala a ver. Não, lá já varri. Então, espectador, cara é folgado. Se você pega um cara, deixa pela frente, hein? O que você faz com ele, hein? Olha lá. É que eu peguei esse biquinho aí pra varrer rua, ganhando cinco contos por dia, que eu tô desempregado, olha aí. Trabalhava, tudo, então. Então varra aí. Varra aí, varra aí. Isso. Isso. Aí o cara mudou de bando. Ele vai atrás, ó. Olha como é. Penteiro. Eu me enganei. O que eu varri foi aquele, não foi esse aqui, não. Ô, ô, calma aí, calma aí. Calma aí, ô. Calma aí. Pô, eu tô varrendo, meu amigo. Eu tô varrendo. Eu não posso trabalhar? Quer dizer que um brasileiro trabalha e você vai agredir um brasileiro que trabalha? Mas eu tenho que varrer. Mandaram eu varrer essa praça toda. Eu tô varrendo, meu amigo. Vocês vão ver o que esse cara vai fazer com ele. Você não pode ficar nervoso assim. Só tem que deixar o trabalhador trabalhar, meu amigo. Dá licença, deixa eu varrer aí. Não, não, não. Calma, calma, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, meu amigo. Não, não, calma aí, só vai machucar, só vai se machucar. Ai, que maravilha, meu amigo. Calma, meu amigo. Muito bom, muito bom. Não, calma aí, eu não. Por quê? Pô, calma aí, calma aí. Olha lá, o cara varreu o pé do cara, cara. Olha só. O que foi? Tô varrendo aqui, meu. Tô varrendo. Que maluco, meu amigo. Tô varrendo uma praça aqui. É doidinho. Tava sujeira no senhor aí. Isso aqui é seu? Olha o que ele fez. Olha só. Ele vai atrás do cara, meu. Olha como é folgado. É como é folgado. Olha como é folgado. Eu tô varrendo, meu amigo. Deixa eu ler meu jornal aqui. Pode ler então, lê aí, senhor. Pode ler, pode ler. Olha lá, vai ele. Lá vai ele. Ele não sossega. Tô limpando a sua bolsa, rapaz. Eu tô limpando a sua bolsa que tá suja aí, meu. Não tô de nada, rapaz. Então dá licença, eu tô trabalhando, meu amigo. O senhor tá folgado aí, tá passeando. Aonde? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Não, não, não. O que foi? O que foi? Eu tô lendo meu jornal. Tá bom. O senhor vai sentar? O senhor vai sentar? Não, eu vou. Então pode sentar. Pode sentar que eu vou varrer em volta, então, tá? Tá bom. Tudo bem. Pode sentar, eu tenho vontade. Vai lá, limpa logo. Olha lá, vai ele de... Eu vou... Eu vou separar, rapaz. Calma, tiozinho. Calma, eu tô varrendo. Eu tô varrendo, tiozinho. Eu tô vendo meu jornal. Eu tô varrendo a praça aqui, pro senhor ficar sossegado aí. Pros passarinhos virem voar em volta do senhor aí, tá bom? Dá pra você soltar a minha vassoura? Dá. Pode soltar. O cara é focado ao extremo, viu? Na minha cabeça, não, tio. Olha só. O cara tá bravo, hein? O cara tá bravo, hein? Você tem duas e cinco aí? Olha só, olha só. Olha só. Quer pagar ali? Olha só. E o cara tá pedindo trocado. Os caras não têm troco, rapaz? Agora, assim, não paga, reclama, sem paga, não tem dinheiro. Ele pediu se o cara tem trocado. Ah, tem, né? Olha lá. Olha o que ele vai fazer. Quanto? Oito? Oito, tá bom. Oito tá jóia. Tá legal. Valeu. R$ 1,10. Hã? R$ 1,10. Aqui, o que que você quer, meu? R$ 1,10. Não, o que que é? O cara pensou que era pra trocar os R$ 10,00 dele. Aí ele pegou, deu os R$ 10,00, deu R$ 8,00, ficou com o dinheiro no bolso, viu? Não vou dar não, meu. Não vou dar não, meu. O que que você quer? Ô, me larga aí, rapaz. O que que é? Você quer me agarrando, rapaz? Mas dá licença, rapaz. Eu gosto de ser de mulher, não é de homem, não, rapaz. Dá licença, rapaz. Sai fora, rapaz. É muito bolgado, bicho. Se você tiver, é só pra eu pagar o cara. Depois a gente troca aí. Quer o cara? Tem uma de cinco aqui. Me arruma então, me arruma aí. O cara todo educado. Olha lá. Tem aí, ó. Olha lá. Cinco. Opa. Valeu aí. Tchau aí, hein? Ô, ô. Você é louco? Por quê? Tá perdendo noção do perigo? Por quê? Dá os dez aí. Por quê? É, porque você tem, meu, cinco aí, velho. O cinco você me deu. Que dei nada, meu. Você deu, rapaz. Não tem, não. Dá aí, dá, dá, dá. Você é doido, rapaz. Não, não, não. Espera um pouquinho. Não, deixa eu falar. São desempregado, você tem que dar dinheiro pra você, velho. Desempregado? Bem feito pra você, pô. Bem feito. Você é maluco da cabeça. Você perdeu a noção do emprego, cara. Calma aí. Vem, qual é que é, velho? Não, calma aí. Eu vou chamar a polícia, velho. Não, não. Nada de polícia. Nada disso, meu. Eu vou chamar a polícia, velho. Não, calma aí. Eu vou chamar a polícia. Não, você me deu. Você é louco, velho. Você é louco. Você me deu o dinheiro. Fica a polícia, velho. Não, calma aí, polícia não. Calma aí, porque eu vou chamar. Mas você me deu. Deixa eu explicar, espera aí. Explicar o quê? Espera aí, logo um pouquinho. O cara ficou bravo, hein? Trouxa. Que sacanagem. Você tem duas de cinco aí, por favor? Tem duas de cinco. Ela pensa que é pra trocar o dinheiro. É que eu preciso pagar o negócio de mais ali que eu tô devendo. Eu tenho três. Hã? Três. Três reais? Sacanagem, ó. Olha que sacanagem. Dá uns três. Pegou os três. Três reais? Isso. Ah, tá jóia. Valeu, hein? Pera aí, o meu dinheiro. Hã? O meu dinheiro. O seu dinheiro? É lógico. Tá aqui, tá aqui. Não, o senhor tá roubando o meu dinheiro. Ué, não, você me deu o dinheiro. O meu dinheiro é meu. Você me deu. Não, não, o senhor me deu o meu dinheiro. Eu pego... Ah, eu chamo a polícia aqui. Esquece, que polícia o quê? Calma aí, calma aí. Não, o senhor vai me dar o meu dinheiro agora. Não, você não fala. Ai, que maravilha, meu. Eu pedi se você... Não, tira a mão. Não, não, não. Sabe o quê que eu fiz isso daqui? Que é a coisa mais fácil que tem é enganar a mulher. Não, não, não. Mulher cai fácil. Mulher é trouxa. Mulher é trouxa. Eu não vou dar. Você me deu os três contos, tá? Ninguém mandou você ser tonta. Trouxa, tá bom? Não vou dar não. Não vou dar não. Que sacanagem. Milagre, milagre, milagre. Milagre, 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 milagre. Milagre, 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 milagre. Quebra o galho aí. Ele precisa pagar um negócio ali. Olha, a garota toda educada, olha lá. Pega até moeda pra trocar o dinheiro pra ele, ó. Que sacanagem. Olha o que ele vai fazer. Essa menina vai ficar uma fera. Vocês vão ver. Seis. Vai ficar uma fera. Falou aí, tá? Pera aí, o meu dinheiro. Você vai me levar o dinheiro e não vai me devolver? Pera aí. O seu dinheiro, pera aí. Não, pera aí. Não era pra trocar? Não era pra trocar? Dá o meu dinheiro. Pera aí, dona. Não, tá meu dinheiro. Deixa eu falar, deixa eu falar. O que que é isso? Não, tá meu dinheiro. Não, mas já troco. Seu retardado, você pega o dinheiro da gente e não devolve? Calma, mãe. Não, sai da minha dinheiro. Uma mulherzinha pequenininha e brava, hein? Não, é meu dinheiro. Vai, 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 espera. Mas deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Eu falei que ia dar dez pra você. Não, mas você falou que ia dar dez pra você. Você ia trocar. Eu não falei trocar. Eu não te falei que ia dar dinheiro também? Então, trocou da sua bolsa pro meu bolso. Ah, você é folgado. Não vou dar não. Ai, que folgado. Sai da frente aí, meu. Vai embora, meu. Sai da frente. Oi, senhora. Tudo bem? Tudo bom. A senhora tem duas de cinco aí, pra mim? Tem, eu não sei. Eu vou ver se eu tenho. É, por favor. Tem que pagar o negócio aí, o cara não troca lá? Tá bom. Acho que tem, hein? Tem sim. É? Quanto tem? Tem, tem dez. Ah, é? Opa. Dez, né? Legal. Beleza. Tchau aí. Qual, senhor? Você deu dinheiro, senhor? Seu dinheiro? O senhor não me pediu pra trocar? Seu dinheiro tá aqui, a senhora me deu já. Não, não deu não. Dei pro senhor trocar. Não dei pro senhor guardar. Então, mas trocamos. O que é negócio errado é esse, senhor? Trocou da senhora pra mim. Mas, por favor, dá meu dinheiro. Não vou dar, não. Vai dar sim. Por que o senhor não vai dar? Oi, a senhora me deu. Não, eu não dei. Eu dei pra trocar. Eu pedi pra trocar? Pediu pra trocar. Não, eu pedi... E a mulher tá furiosa, hein? A mulher tá furiosa. Não sou não. Vou chamar a polícia pro senhor. Fala abaixo, não fala de polícia. Fala abaixo, não. Você roubou meu dinheiro. Não roubei, mulher. Você me deu, mulher. Mas, que... Ô, ô, que é isso aí? Ô, ô, ô. Olha só, olha só. Mas eu não falei que ia te dar 10. Você que me deu. Mas eu dei pra trocar, senhor. Ô, mulherzinha brava. Calma, senhor. Brava não. Me dá meu dinheiro. Dá meu dinheiro, senhor. O que que foi, Maria? Ela pediu dinheiro pra trocar. Não, não é uma polícia. Não, nada de polícia. A polícia. Eu vou chamar a polícia porque a senhora me bateu, viu? A senhora me agrediu, viu? Eu vou chamar a polícia pra senhora porque a senhora me bateu, tá bom? Olha que ela tá furiosa. Ela tá furiosa, viu? Ela tá furiosa, viu? Olha, que coisa. Ela tá furiosa. Aqui, esse aqui não sai mais daqui, tá bom? Esse é meu. Polícia, a polícia. Me ajuda aqui. Polícia, polícia. Não faz assim. Não chama a polícia. Ai, ai, ai. Olha só, meu. Calma, dona. Meu dinheiro agora. Não vou dar. Mas a senhora me deu, dona. Ai, ai, pá. Tá machucando, dona. Para. Dá meu dinheiro, senhor. O que que a senhora quer? Eu quero o dinheiro que você pediu pra trocar. A senhora quer... Esse aqui que é seu? Esse aqui que é meu. Era seu, agora é meu, tá bom? Tá bom? Tchau. Não vou dar nada. Que vou dar nada. Você tem duas de cinco aí, por favor? Não tenho. É? Aqui é pro lugar. Aqui eu preciso pagar um negócio ali. Depois a gente vê o que que faz aí. Eu vou dar uma olhada. É? Você quer trocar? Duas de cinco? Pode ser. Só me arruma duas de cinco aí. Tem sim. Ah, tem? Tem. Ah, tá legal. Tem onze? Ah, tudo bem. Tá bom. Onze tá bom. Obrigado, viu? Não. O senhor pediu pra trocar. Hã? Não vai me dar, não. O senhor pediu pra trocar. Eu não falei trocar. Olha só, olha só. Ele falou que se eu trocar tudo. Olha só, olha só. Eu falei, a senhora tem duas de cinco, não falei trocar. Jamais eu falei trocar. Olha só. O senhor tava com dez pra trocar. Não, esses dez é que eu já peguei de outro. Agora eu peguei mais doze seu. Não, você vai me dar meu dinheiro. Não, vou dar nada. Você me deu? Tem não, você queria trocar. Você me deu? Tem testemunha que eu peguei o dinheiro seu? Tem alguma testemunha aqui? Tem, eu posso a gente aí. Mas ninguém tá vendo, ninguém tá vendo. Quem vê, eu vou falar que você me deu. Calma aí, a mulher tá furiosa. Calma aí, dona. Vem a merrega aí, preciso pagar um barato ali. Doze de cinco. O que você tiver aí, meu? Eu tenho uma merrega, calma aí. Vê aí. Aí, essa merrega tem mais dinheiro. Seizinho? Seizinho tá bom, valeu. Doze dez. Hã? Doze dez. Doze é meu. Olha só, olha só. Você me dá seis, vai querer dez, meu? Você não pediu doze de cinco? Eu pedi. Você te deu uma de... Como é que você me deu de dez? Não, vai ficar pra mim agora. O seis, se você me deu, é meu agora. Não, dá aí, meu. Não, não vou dar. Não, não vou dar. Não, não vou dar. Não, não vou dar. Por que não vou dar? Como? Aí, você tá dando risada. Vou dar pra quê? Você gostou? Brincadeira, você tá brincando, né? Brincadeira? O cara é bravo, hein? Cuidado que esse cara é bravo, hein? Não vou dar, meu. Esse cara é bravo, hein? É louco. Por quê? Dá aí, dá aí. Ele não vou dar, meu, tá bom? Não vou dar. Não vou dar comigo, tá bom? Calma aí, você tá falando com quem? Dá o dinheiro, vai. Não, você me deu, ó. Você é chato, meu. Calma, calma, calma. O cara pegou legal, hein? Você é agredido. Você que deu o dinheiro, tá bom? Dá o dinheiro, vai. Pera aí. Mano, dá o dinheiro. Pera aí, pera aí, pera aí. Só, só, só. Só o quê? Dá o dinheiro pra volta. O cara pegou legal, hein? Mas, Deus, eu não posso pegar o dinheiro. Só, eu não posso solta, hein? Olha, olha, o cara quer me pegar aqui. Olha, olha o meu irmão aí, ó. Olha o meu irmão aí. Tem mais dinheiro aí. Olha o meu irmão aí. Olha o meu irmão aí. Não! Ô, moço, que era ação, faz favor. Não! Que era ação, faz favor, senhora? Ai, ai. Não! Que era ação, faz favor. Não! Ô, moço, faz favor, que era ação? Não! Por favor, que era ação, hein? Ai, muito bom. Cara, muito bom, meu irmão. Que era ação, faz favor. Olha lá. Uma e dez. Não! Por favor, que era ação? Não! 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 Que era ação, faz favor. Não! Ai, idiota! Que era ação aí, senhoras, hein? Não! Ai, 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 ai. Tem horas aí, meu amigo, por favor. Não! O ceguinho tá pedindo esmola. Por favor, esmolinha. Olha lá, moça toda gentil, olha lá. Olha o que vai acontecer, olha. Por favor, uma mozinha. Ele pede esmola. A moça da esmola. É, mas só isso? Ô, amiga, faz favor aqui. Não, você acha? Você não é cego. Mas você acha que tem que vai ajudar em alguma coisa? Não! Não, eu não sou cego. Não falei que eu sou cego, falei. Você falou? Não dá nem pra comprar um pão, 10 centavos. Ô, 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 vai bater no mim, olha aí. Ai, moça. Esmolinha aqui, pessoal, por favor. Aí, molinha, dá uma esmolinha. Alguém pode me ajudar aqui numa esmolinha? Mais molinha. Opa, obrigado, hein? Pô, amigo, mas na boa, hein, meu? Só isso que você tem pra dar, amigo? Ai, bem bolado, bem bolado, bem bolado. Por quê? Você falou que era cego? Não, eu falei que você dá uma esmolinha pro cego. É que um amigo meu é cego e eu tô ajudando ele. Ai, 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 que maravilha, cara. Não, eu tenho empresa, tenho trabalho, aí eu venho aqui pra ajudar o cara. Dá uma esmolinha pro cego. Por que me esqueça? Que isso? Você tem coragem de falar que eu sou cara de pau dando moedinha de 10 centavos? Eu tenho pau, safado, rapaz. Ih, cara, ficou bravo, hein? Só fala você 10 centavos, mano. Ficou bravo, hein? Mais molinha pro cego, gente. Aí o cara vai dar esmolinha, olha lá. Olha, o cara é todo gentil, olha lá. Mais molinha pro cego, você não vai pedir dinheiro aqui. Olha lá, dá mais molinha. Obrigado, minha querida, obrigado, viu? O cara parou de telefonar pra ajudar o ceguinho, olha lá. Ó, tem só que eu reação aí, ó. Já o real pra você, tá bom? Olha lá, olha lá, olha lá. Tá bom, é, o real não é tudo aquilo que eu esperava, né, meu? Na sua posição com o celular na mão. Olha só. Poxa, você dá mais um R$ 1,50 ou dois contos.